O setor de franquias deve crescer 16% nesse ano e com o mercado aquecido, uma feira que reúne 80 marcas deve atrair até 7 mil visitantes entre hoje e amanhã na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Ingredientes frescos e combinações de sanduíches que fazem sucesso nos Estados Unidos há 20 anos. Esta é a primeira franquia em Curitiba de uma marca que nasceu em Denver e já está em 30 países. Rafael abriu a loja há menos de um mês e o movimento não para de crescer. Apesar de um alto investimento inicial, a franquia tem várias vantagens. Você compra uma franquia, você está comprando todo o conhecimento de marca, de produto e também uma legião de fãs que já gostam da marca. Então a franquia tem essas vantagens. Só no ano passado o setor de franchising faturou 103 bilhões de reais no Brasil. O país já é o terceiro no mundo em número de marcas e o sexto em quantidade de franquias. Em uma franquia você tem maior autonomia. Você não tem a figura do chefe e você tem o direito de adquirir uma curva de experiência. Em vez de ficar se batendo com tentativa e erro, você acaba já automaticamente aprendendo uma coisa que alguém já passou por aquela experiência. Então se você montar um negócio do zero, você pode. Mas pode ser que isso demore anos até começar a ter algum resultado. Esta feira reúne 80 marcas em vários setores, como alimentação, games, imóveis, beleza, serviços domésticos e até um pet shop que atende o cachorro em casa. Até sábado são esperadas 7 mil pessoas e 40 milhões de reais em novos negócios. Você encontra aqui na feira opções de investimento nos mais diversos setores, para todos os gostos, todos os bolsos. Temos palestras esclarecedoras sobre o assunto. Você vai saber o passo a passo para comprar uma franquia, a melhor opção, seu perfil. Você vai sair daqui no mínimo bem informado. Você vai sair daqui no mínimo.